e deixa eu ver aqui ver se tem mais uma se não eu vou do Ipo né você queria falar o que que acontece tem muita gente que eu tô pegando hoje em dia não sei porquê ou porque ela já decorou as perguntas já falei gente eu sou uma ótima aluna eu estudei tudo sei todas as perguntas que ele vai me fazer é quer fazer uma antes não pode falar essa aí ela sabe quer fazer a 5 a pergunta 5 acho que a gente não tem que eu sou muito associado sabe mas eu canso o pessoal acho que eu falo o dia inteiro 24 horas mas na minha casa eu fico mais quietinha não tem gato tem uma cachorrinha só minha melzinha não tadinha a mel show show filho ele vai para o canto não mas assim em casa juro gente até uma vez perguntar para o meu pai a velha em casa ela é quietinha mesmo eu sou porque assim o meu corpo cansa é sério gente o meu corpo cansa fisicamente então eu preciso de um sossego entende na casa na casa eu sou mais quietinha mesmo então assim tipo é vamos falar de outro é o que acontece eu tô pegando muito paciente jovem com hipotiroidismo né quem não sabe a tireoide ela controla muita coisa na gente então ela é importantíssima hormônio da tireoide e mesmo subclínico o que que é subclínico você ainda não caiu tanto a produção de t4 que a gente fala que é o hormônio mas o tsh que a gente fala ele já tá diminuindo quer dizer vai cair você vai repor mesmo que seja a dose baixa então eu tô pegando muito paciente ele chega lá e fala assim nossa eu tô com falta de libido eu tô cansado para treinar não sei o que ela aí eu quero o hormônio isso tem a ver com o estilo de vida que a gente tem hoje em dia alimentação ou tem a ver com essas convenções médicas velhinha quais convenções médicas de repente junto aos médicos eles resolvem que tá todo todo mundo com pouca vitamina D com pouco hormônio tireoide ano mas você faz exame se tiver baixo você vai repor mas e se mudar o padrão de medição não mas se mudar a gente vai ver mas por exemplo que que eu acho tem gente assim vitamina D para pessoa saudável que não tem comorbidade você não tem osteopenia não tem osteoporose não tem algum problema acima de 20 tá bom pessoal tem que chegar em 50 60 eu não chego tá acima de 20 tá ok então assim depende muito vitamina B12 tá assim quando o paciente chega lá a principal queixa é falta de libido aí não consigo mais malhar tô cansado só que come tudo errado então primeiro você vai reeducar alimentação aquela ela chatice lá que é a vida e aí depois que acontece em paciente com hipotiroidismo então não adianta só ele quer hormônio aí eu quero óculos eu quero testo porque assim não é você pega o cara tá com hipotiroidismo você tem que compensar hipotiroidismo vitamina B12 super baixa que entra nisso também tá me ouvindo não mas tá bom eu tô aqui tá bom tá bom então assim não é só isso então assim eu tô pegando muito paciente porque é uma doença autoimune né então não é uma doença autoimune né é uma doença autoimune então o que acontece eu tô pegando muito assim você tem que repor também entendeu o hipotiroidismo estava explicando que o tsh também às vezes tá baixo é isso é é um pré-hipo é isso a gente chama hipotiroidismo subclínico mas começa a dar sintoma inclusive então é inclusive queda de cabelo que eu fiz você já tinha o diagnóstico antes né a gente só teve certeza então o que acontece que é de cabelo não 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 daí que acontece que que é subclínico então por exemplo você tem um hipotálamo lá em cima ele estimula tua hipófise certo ela vai liberar um hormônio que chama TSH que é o neurormônio e vai estimular tua tireoide vai produzir principalmente o T4 livre que converte em T3 da gente vai falar sobre pessoal que usa isso de uma forma para perder peso então o que acontece às vezes o T4 que a tireoide tá produzindo ainda tá numa quantidade normal no valor de referência abaixo mas tá normal mas o TSH ele tá baixo quer dizer ele já tá diminuindo não ele tá subindo contrário então o que acontece o TSH tá subindo porque tá avisando que ele já tá tendo produzir mais tentar estimular muito a tireoide para produzir aquilo já é subclínico e eu já eu já trato com 25 microgramas que a dose mínima entendeu mas eu tô pegando muito paciente com hipotireoidismo nunca peguei tanto é então duas perguntas isso esse tipo de hipotireoidismo é sempre um hipotireoidismo de Hashimoto quando por exemplo desse caso que você autoimune né TSH tá super alto isso e quatro tá ainda tá sofrendo mas tá normal mas tá começando a autoimunidade normalmente é porque alguma coisa tá com tá combatendo e aí é sempre Hashimoto a grande maioria na verdade assim você tem tem o hipotireoidismo que é que a não produção que por talvez faltar o estímulo do TSH não é isso porque tem o secundário terciário também por exemplo se o potálamo estimula é terciário não tem nada a ver com a tireoide nem autoimune se a hipófise não estimula não produz TSH também não é da tireoide não é primário e aí é outro tipo tem tem gente que acha que tem a ver com alimentação com coisa que você come que não acho que as pessoas vem dormindo cada vez mas tem que tomar sim aí também entre outra coisa é isso que a gente vai falar de sono então assim mas o que acontece muita coisa altera TSH por exemplo tá tomando biotina para cabelo altera TSH então assim o pessoal também faz muito diagnóstico que não é então assim tanto que sete dias antes você tem que suspender um monte de medicação inclusive biotina porque pode alterar TSH daí você vai tratar errado mas assim a maioria autoimune mesmo sim a grande maioria autoimune e se trata tem paciente que eu tratei 25 microgramas é dose super baixa parou de cair cabelo a pessoa tá super disposta ganhou massa muscular então assim por isso que eu falo existe protocolo lá eu tô com falta de libido baixa vontade de malhar puta vou usar com testo não você tem que ver um monte de coisa vitamina B12 por exemplo paciente vegetariano é quase tirando um ou outro que são muito regradinhos come muito bem a grande maioria vai ter que suplementar de ferro e vitamina B12 você tem que suplementar porque assim falta de vitamina B12 a pessoa fica destruída não quer levantar da cama então não é só hormônio sobre sono quando a gente dorme então assim primeiro né não existe gente a tríade alimentação adequada exercício físico e tem que ter um sono adequado por quê porque o sono adequado profundo que a gente fala ele vai também liberar melatonina ele vai aumentar a produção de serotonina e ele vai liberar GH o GH na gente lógico né não na criança ele vai fazer o que ele vai ajudar a queimar gordura e vai aumentar a massa muscular então assim o paciente ele se mata de malhar ele tá tentando fazer alimentação adequada mas ele tem um sono ruim ele não vai chegar no melhor que ele pode entendeu então assim tem que adequar tudo isso sono faz é muito importante principalmente a produção de GH boa vai estar falando de hipotiroidismo barará barará falou falou tudo e as pessoas que usam t3 t4 mesmo sem ter então assim que acontece pessoal eles chegam tem gente fala assim é que o pessoal depois já me conhece sabe que eu não vou fazer mas assim o t3 ele é mais forte do que o t4 porque ele é a conversão mais ativa do t4 então assim a gente raramente na medicina a gente repõe t3 são casos muito específicos porque como ele é muito mais ativo é muito maior a chance de você dar um hipertiroidismo paciente você de ter mais dificuldade de controlar esse paciente t4 só que tem muita gente que usa o que pessoal faz o que sabe o zempic aqueles que picam tem o vivance que é para usar para tdh para você então assim o pessoal faz tudo isso para o que para você diminuir a fome para você tentar perder peso e aí vai associando tudo ali e usa o hormônio da tireoide qual é o problema se você usa a longo prazo você inibir seu eixo você inibir o seu eixo às vezes tem gente que não era hipotiroidismo não tinha hipotiroidismo vai ficar para o resto da vida aí tem que tomar a gente médico tipo quer dizer a gente eu digo eu né mas a grande maioria assim se a pessoa não tem hipotiroidismo eu não vou repor de jeito nenhum porque eu posso inibir o eixo daí ela vai parar de produzir então eu não entro entendeu tem gente quem tá com tem médico médico que assim que entra com t3 para já queimar para dar um estímulo você fica mais pilhadão ligado entra com um monte de coisa e vai eu não entro porque assim primeiro eu penso no paciente na medicina entendeu aí depois eu só reponho se o paciente tem baixa deixa eu só fazer um deixa eu não faço isso porque vai fechar o eixo não pode ser que sim pode ser que sim tá não sempre a pessoa toma toma texto e também pode ser que feche que feche o eixo qual que é a diferença de fazer um para o outro não mas no que que acontece a texto você consegue fazer o pós-ciclo você consegue acompanhar melhor com hormônio da tireoide é mais difícil de você fazer isso e a maioria toma hormônio da tireoide sem acompanhamento nenhum o pessoal da testo que vai acontecer vai ter que tomar o resto da vida sim mas é diferente a tireoide é um pouco mais difícil entendeu você pode mas assim para quê porque assim você não faz pós-ciclo de hormônio da tireoide entendeu você pode tentar é que assim é é uma coisa assim você vai usar para fazer uma pergunta teórica você vai pensar se é tudo para estética vamos fazer entendeu é que depois além de tudo você pode fazer o paciente ficar com hipertiroidismo ou depois você pode inibir o eixo é mais difícil você ter o controle sobre a tireoide do que você tem um controle sobre o testículo é mais difícil de lidar com ele sim eu tomei hormônio a tireoide para crescer e aí para que não adiantou né já eu poderia eu fui na hora da tireoide para crescer não foi jogar não foi jogar ele me deu o t4 eu acho que era só até quatro e aí é é horrível eu tomei com 11 anos porque ele fez aquele estudo dos discos hipófiseis em epífises é das epífises e eu até queria entender porque ele tem alguma ação com o gh junto ele ele tem alguma não a gente sabe assim paciente tem hipotiroidismo que acontece às vezes não para criança cresceu a gente eu sei que sei lá eu só tinha a batedeira e tal porque assim é muito perigoso gente é a testosterona tudo ela vai ser a NB eixo tudo mas sei lá se adiantou a tireoide descompensada é a previsão pela leitura dos exames é que eu não vou falar fala fala tudo bem lê nos melhores frascos são os melhores perfumes era era para ter sei lá um 46 pelo que ele falou e aí eu cheguei a um metro e cinquenta e um e-mail mas posso falar eu não sei tipo quem eu conheço não usa pessoal que mexe com endócrino não usa era outra né velhinha anos 80 né não sei não vai eu tomei com 11 não sei era um e quarenta e cinco você deve ser quase paralímpica seria aqui um 46 não é não só nenhuma altura aqui acho que é uma altura mínima não tem não tem que tentar 50 e 51 e pouco tá bom homem muito baixinho que é ruim né mulher não é tão ruim assim assim é sério gente o gente esse mundo é cruel é o bom é não é só não baixinha é uma é um nicho eu exploro todo um nicho eu faço parte de um nicho